Música 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 Oh vale de ossos Volte a respirar Volte a respirar Eu posso ouvir Posso ouvir O som do avivamento A morte Tocando Vista Ressuscita 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 Deus Levante as suas duas mãos para os céus E diga assim Eu te louvarei Eu te bendirei Eu te bendirei Tu és o Deus O que é? Da minha vida Eu te adorarei Eu te adorarei Sempre Te amarei Tu és o Deus Tira para os céus Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei